Muitos inscritos e visualizadores do canal sempre me perguntam como é que eles podem fazer para diminuir o ruído ambiente, para que o microfone que eles estão utilizando não capte, por exemplo, o cachorro latindo, o carro passando na avenida, pessoas falando alto na rua, enfim, como é que faz para que o microfone não capte tanto som de ambiente ou tanta ambiência. Essa questão é uma questão um pouco complexa de ser respondida, porque todo microfone, qualquer tipo de microfone, mesmo os microfones mais sofisticados, eles tendem a captar algum tipo de ruído, algum tipo de ambiência, porque os microfones são feitos para fazer captação de áudio. Então, dependendo do microfone, ele vai ter uma sensibilidade maior ou não a ruídos. Por exemplo, esse microfone que eu estou utilizando aqui é um microfone do tipo condensador e de captação cardioide. Então, por ele ser condensador, ele tende a pegar um pouco mais a ambiência, porque a cápsula desse microfone é uma cápsula mais sensível. Então, obviamente, se eu quisesse aí colocar um áudio aqui um pouco mais fechado, um áudio que captasse menos a ambiência, eu iria utilizar um microfone do tipo shotgun, como esse que eu estou mostrando aí para vocês no detalhe, ou então um microfone direcional, que é exatamente esse microfone aí que os cantores normalmente usam em shows, porque esses tipos de microfones captam mais a voz diretamente que vai nele. Então, um dos princípios aí é exatamente a escolha do tipo de microfone. Se você escolhe um microfone do tipo condensador, como esse aqui, que está muito popular hoje em dia, o pessoal sempre procura microfones condensadores, você vai ter que ter mais cuidado na captação do seu áudio. Bom, então escolher microfones do tipo shotgun ou microfones mais direcionais vão melhorar, então, a captação do seu áudio, no sentido de concentrar mais na sua voz e eliminar os ruídos externos. Outro fator também que influencia aí na captação do seu microfone é exatamente o ganho, ou seja, o volume em que você coloca o seu microfone. A tendência das pessoas é quererem ficar longe do microfone, como eu estou aqui agora, e aumentar o ganho. E quando elas fazem isso, acabam pegando mais a ambiência que existe em volta delas, em volta do microfone, e com isso depois fica difícil tirar essa ambiência num programa de edição ou até mesmo aí em qualquer outro tipo de filtro que você vai colocar no seu áudio para tentar tirar esses ruídos. Então, o ganho do microfone tem que ser proporcional. Então, se eu estou falando aqui próximo do meu microfone, o ideal é que você fale próximo do microfone, você utiliza um ganho um pouco menor, bem menor, né? De forma tal que você consiga aí ter aí uma captação adequada sem pegar muito o ruído ambiente. Outro fator que pode ajudar aí na diminuição de ruídos aí do seu ambiente é exatamente você utilizar uma proteção, um pop filter, uma espuma, como eu estou utilizando a partir de agora. Eu deixei propositadamente esse microfone sem espuma no início da gravação exatamente para que você possa ver a importância de se ter uma espuma protegendo o seu microfone ou então um pop filter que eles vão evitar, além da captação de ruídos externos aí, diminuir essa captação de ruídos externos, o pop filter ou a espuma vai evitar o chamado efeito plosivo, que é quando você pronuncia palavras que tem P's, B's como pizza, blog, né? Essas palavras têm esse efeito plosivo que pode atrapalhar aí o seu áudio. Outra reclamação que o pessoal sempre fala é a questão de chiado. Ah, meu microfone tem muito chiado, eu ligo no meu computador, tem muito chiado. Como é que eu faço para diminuir esse chiado? Bom, voltando novamente a falar, microfones são muito sensíveis, eles pegam interferências do ambiente, tendem a pegar bastante interferência do ambiente. No momento aqui, por exemplo, eu estou do lado do meu computador, o que não é muito recomendável, porque esse microfone deve estar pegando lá no fundo uma pequena ressonância aqui da fonte do meu computador. Obviamente que lá na edição eu vou tentar tirar o máximo possível esse ruído, mas fica a dica, se você deixar o seu microfone perto aí de computador, perto da fonte, ele vai tender a pegar o barulho da fonte e também dependendo do isolamento que o seu computador tiver, o seu microfone, ele vai começar a pegar interferência do seu computador. Então o ideal é que você coloque, por exemplo, eu tenho uma mesa grande aqui, eu coloco o computador numa extremidade e levo o microfone na outra extremidade e lá naquela extremidade eu faço a minha gravação. Então é dessa forma também, é uma forma interessante de você fazer isso. Outra coisa também é que muita gente acha que não tem importância, mas tem, quando você estiver fazendo gravações aí com o seu microfone, é você não deixar o seu microfone perto do seu celular. Ou seja, tente colocar o seu celular um pouco afastado aí do seu microfone, principalmente se ele estiver carregando na tomada. Aí você fala, ah, mas eu uso o meu celular como a minha pauta, ou seja, eu escrevo o que eu vou falar aqui e fico olhando no microfone. Tudo bem, então coloque o seu celular no modo avião, que aí você vai ter diminuído aí as interferências que podem acontecer no seu microfone. Outros equipamentos que vão dar chiado aí no seu microfone vão ser ar-condicionados, micro-ondas, telefones sem fio, se a sua casa tiver telefone sem fio, geladeiras, máquinas de lavar. E se você morar perto aí, por exemplo, de uma oficina, onde a pessoa utiliza motores elétricos, utiliza serra, tudo isso aí não tem jeito. Você vai ter influência na captação dos seus microfones. Seja aí de microfone com fio, como esse aqui, e se for sem fio, por exemplo, como lapela sem fios, você vai ter essa tendência aí de ter captação maior de ruídos no seu microfone. E por último, e não menos importante, é exatamente o isolamento acústico do seu ambiente. Eu estou mostrando para vocês aí no detalhe aí o meu escritório, sem nenhum tipo de isolamento. Você pode ver aí que eu tenho aí, apesar de eu ter cortina, nesse piso aí do meu escritório eu não tenho nenhum tapete, eu não tenho nenhuma almofada, eu não tenho nenhum tipo de espuma acústica tentando isolar o meu escritório. Agora, nesse outro exemplo que você está vendo aí, já é uma preparação que eu estou fazendo para que a gente possa fazer testes de microfone. Repare que eu apliquei três espumas acústicas lá na parede, no final da parede. Coloquei esses dois edredons, esses dois cobertores aí, paralelamente, eles estão suspensos paralelamente para poder tentar abafar o ruído. Coloquei um tapete no chão também, também para evitar a reflexão eco. E você pode ver que tem esse colchão aí, um colchão usado, que eu vou colocar aí praticamente na minha frente, onde ele também vai auxiliar na absorção da reflexão do áudio, ou seja, vai diminuir a questão do eco, que muita gente também reclama. Por que que... Como é que eu faço para diminuir o eco do meu microfone? Então, uma das soluções é você aí utilizar colchões antigos ou velhos que você tem na sua casa, que são as formas mais econômicas aí para você, colocando no seu ambiente, no momento que você vai fazer a gravação, e isso diminui bastante aí a reverberação ou eco, né? Que muita gente também reclama de ter eco. Muito bem. Agora, presta atenção. Se você quer conhecer mais aí sobre microfones, sobre áudio, sobre como você pode fazer para ter um áudio legal aí para as suas lives, para as suas transmissões, para os seus podcasts, ou até mesmo aí para os seus vídeos, eu estou deixando aqui no final deste vídeo, na tela final, uns guias de microfones e outras coisas mais para que você possa se aprofundar nesse assunto e produzir melhores áudios. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos caso vocês achem esse vídeo interessante. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.